A gente saiu daquele buraco! O ar fresco nos chama! Fofin? Porque, como chegamos até aqui, sabe que estamos quase... Quase o quê? LUIS! Há quanto tempo, novato! Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados. E exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. A Ashley... Foi você. Você aprende rápido! Eu não te ensinei. Vacas são mais rápidas. A gente começou começando, novato. Aquele culto tá te controlando? Isso não tem nada a ver com eles. Eu sou um homem livre, cheguei de uma escolha. O que eu quero fazer? Na Jó? Você não está pensando direito! Tá! Eu estou gesto como nunca e canto! Agora vocês estão entendendo! Mostre a ver o que é capaz! Não! Um soldado feito você? Por que trabalhar pra esses malucos? Por quê? Você morreu do que aconteceu há dois anos. Operação Javier. Operação Javier. Minha cidade inteira. Desenvolve. Nosso governo deixou acontecer. Ataram-me. Seu misericórdia. Só um poder debatador. Hoje não posso querer um pouco na vida. Krauser! Eu entendo. O que aconteceu foi imperdoável. Isto não te dá o direito de ferir gente inocente. Você não passa de garotinho. Pantaneando o que é certo ou errado. Você não aconteceu nada nesses últimos dois anos. O que é que é? Acorda demais. Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. Retira esses malditos parasitas. Ajuda. Lashley. Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora, o que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Eu estava te esperando, novato. Ah, preocupado com a garota, não é? Hum, típico de você. Nunca teve bom senso mesmo. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo, é mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Desiste, Krauser. Ser um lacaio desses maníacos, não vai reviver a sua tropa. E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva, eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um babaca. Mas pelo menos tinha um código. Tinha honra! Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Melhor fugir, recruita. Como se eu tivesse escuta. Qual o problema? Não tenha piedade! Você tem que ir primeiro! O que foi isso? Você é mesmo? Então, dá um braço! É melhor você se apressar! Vai saber o que aconteceu com a garota! É melhor você se apressar! Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Ele transformou o lugar numa armadilha. Não dá pra enfrentar ele assim. Não dá pra enfrentar ele. Que gruta. Não dá pra enfrentar ele. 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 Não sei para onde você, venha lutar! Ação de extinção! Sua medalha! Acabou, soldados! Não vou cair no seu jogue, Nath. Certeza que não quer descansar? Seu braço deve estar te matando. Abriu uma nova ferida, é a melhor maneira de conhecer uma antiga! Você brindeu a manha! Desenhe-me-me! Você nem se... Defende, tirai-me! Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais! Nós somos todos os lados da mesma moeda! Ou seja, não querendo as coisas do mesmo jeito! Você chegou até aqui, mas não aprendeu nada! Preciso admitir. Estou decepcionado! Lindo de você, considero um elogio! Fantético! Você e eu escolhemos caminhos diferentes! Agora só você resume em sua moda antiga! Acabamos aqui, Krauser! Já falei... De novo... E de novo... ... ... ... ... ... ... ... Você é mole demais! É fazer o que é preciso! Essa é a diferença... ... 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 Hora de terminar... ... ... ... do seu freio. Testemunha o poder! Você perdeu a noção, Krauser. Lá foi eu! Esse é o seu verdadeiro poder? Olha, eu perderia meu dinheiro de volta. O que você ganha com isso? Virando uma dessas abe... Rações! Soldados são piores! Ferramentas descartadas quando cumprem sua função! Eu vou usar esse poder pra quebrar esse ciclo! Você não vai escapar! Eu tô louco pra te desepinhado! Eu tô louco pra te desepinhado! Foz 교ים do Júlio se não perder a luta! Vai! Merda! O treino não acabou. A última aula começa agora. Não. Hora de o Pupiro dar a aula. Ah, quanta confiança. Ei, novato! Está pronto, refluxa! Durra, vamos resolver isso. Não me supeite você ter chegado até aqui. Nada mal. A gente espera menos que isso. A minha... Não. Eu conheço seu potencial melhor que ninguém. Pena que você não enxergue a verdade. Por quanto tempo você pretende lutar? Esse é o seu corpo preventivo. Até o fim da missão. Em outros tempos, eu diria o mesmo. Você precisa parar de viver no passado. O Krauser que conheci está morto. Posso? Não. Eu renasci e virei ao melhor de tudo que já pode. Você ainda está livre. Vou te mostrar que é força de verdade. Minha defesa é impederável. Força é tudo. O Krauser não tem que te proteger nada. Desse jeito, não vai sobrar nada para te proteger. Um dia você soube disso. É aí que você se engana. Eu não sabia de nada. Agora eu sei. Você não pode negar esse poder. E batire a força que você seria. Me virar uma aberração como você? Você deve estar maluco. Você sempre tem resposta para tudo. Sim. Vou fazer você parar na bolada. Sim. É por isso. 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 Faça. O que tem que fazer? É isso mesmo. Eu te treinei bem. 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 Eu te treinei bem.